Agora vamos à segunda parte da reportagem sobre o abandono, o abandono sem precedentes da maior estação de transbordo. É inacreditável como os usuários convivem com tanta sujeira, além de todos os problemas que nós mostramos. Veja. Por hora, passam pela estação da Lapa 325 ônibus. Imagine a estrutura que um terminal como esses precisa ter, precisa oferecer para a população. Mas, em 2009, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fez uma vistoria e descobriu acentuado desgaste nas estruturas, instalações hidrossanitárias e mecânicas precárias, escadas rolantes também precárias, sistema de exaustão sem funcionar, infiltrações por toda parte, poluição sonora, enfim, não existe nenhum sistema de combate a incêndio na Lapa. Você acredita? E olha só o flagrante que a gente vê aqui. Pombos, sujeira, criança comendo, todo mundo lanchando. Aliás, os boxes de lanche ficam aqui. Chega aqui, Lula, comigo. Oi, senhora. Boa tarde. Bom dia. A senhora está comendo aqui do lado de uma lata de lixo, com um monte de pombos voando. Não tem medo de pegar uma doença, não? Tenho. Eu nem percebi que eu estava aqui dentro do lixo. É o lixo ali do lado também, ó, copo. Olha só que sujeira aqui. A senhora sempre vem aqui à estação da Lapa, utiliza? Não. É difícil. Primeira vez. Está achando o quê? Uma imundície. Imundície. A última reforma da estação da Lapa, e olha que foi uma reforma parcial, aconteceu no ano 2000. Imagine, mas parece que não foi suficiente para resolver tanto problema. Essa moça aqui está grávida. Para subir a escada, eu já vi que foi um sufoco. Agora eu quero saber, você usa o banheiro da Lapa? Não, não uso o banheiro da Lapa. Por quê? Porque é muito sujo, muita bagunça aí, sujeira, é uma imundície. Eu não uso aí o banheiro da Lapa. E para subir a escada com essa barrigona? É um sufoco, né? Que a barriga pesa e as pernas doem. Obrigada. Vem, Afalão. Eu não vou poder entrar no banheiro, obviamente, porque o nosso cinegrafista é homem. Então eu não vou poder levar vocês junto comigo no banheiro da estação da Lapa. Mas que pena que câmera não mostra cheiro, porque a situação é precária demais, viu? É, e parece que na estação da Lapa o banheiro é público mesmo. As pessoas podem fazer até xixi no meio da estação. Pode uma coisa dessa, minha gente? Essa poça d'água que a gente vê aí, na verdade, não é água. É água misturada com urina. Hoje, nós não estamos vendo as infiltrações que acontecem na Lapa, porque não está chovendo. Mas esse subsolo é o lugar da estação que mais sofre com as infiltrações. Ô, Lula, vamos comigo aqui até aquela poça d'água? Agora o rapaz que estava fazendo suas necessidades fisiológicas já saiu, a gente pode ir. Repare só. Ali já tem lugar quebrado, tudo sujo. Ou seja, olha onde é o mictório da estação da Lapa. O cheiro é horrível, gente. O cheiro é péssimo. Cheiro de urina, cheiro de sujeira, cheiro de lugar abandonado, podre mesmo. Repare bem. Aqui está a fila, né? Olha o ônibus. Por aqui, sai o monóxido de carbono e haja fumaça na cabeça das pessoas. Haja fumaça, monóxido de carbono para as pessoas respirarem. Direto em cima do passageiro. Cadê a reforma da estação da Lapa? Cadê a reforma da estação da Lapa? Quem puder responder, a Transalvador Transportes, nós coletamos informações, foi procurada, mas a gente ainda não conseguiu entrar em contato. Gostaríamos muito que vocês falem com a gente, porque gostaríamos muito de dar uma informação melhor para os nossos telespectadores. Isso é uma falta de respeito, minha gente. Eu tenho um amigo cadeirante, que para ir para a estação da Lapa, ele tem que ligar para o motorista do ônibus, para combinar. O motorista descer e conseguir pegar ele na cadeira de rodas. Você me entendeu? Tem quatro estações, ou quatro escadas rolantes, três quebradas, há não sei quanto tempo. Ah, foi o vandalismo. E cadê a segurança? E cadê a limpeza? E cadê a infraestrutura básica para o cidadão baiano, que paga caro para andar nesses ônibus, que fazem um roteiro mais comprido do que não sei o quê? E ainda por cima, tem que passar por uma estação de transbordo dessas. A gente aguarda que as autoridades tomem de fato uma providência. A estação foi construída em 1982, só passou por uma reforma parcial. Você imagina o impacto disso? E detalhe, ainda tem gente que fica ali ao redor para pegar ônibus para outras regiões, região metropolitana, Simões Filho, Guiardávila, enfim. Um horror, um horror. Se quiser deixar o seu recado, usa o blog do Bairro.